Olá, levar a arte do teatro aos espaços abertos, às ruas, às praças, esta é a proposta do grupo Teatro no Buraco. Bom, estamos iniciando mais um aplauso e o teatro vai nos acompanhar no programa de hoje. Bom, pessoal das artes cênicas, tem vários grupos que se formam lá, né? Então, vou lá agora com um grupo específico que faz um trabalho muito especial, um trabalho Teatro de Rua. Gilton Quadro está aqui do meu lado, é o diretor de uma das peças que eles apresentam. Bom, Gilton, como é o nome do grupo e a proposta do grupo de vocês? Bom, eu já sei, mas vou me dizer agora porque eu achei muito curioso o nome do grupo de vocês. Boa tarde, Jair. Bom, seguinte, o Teatro no Buraco, na verdade, ele surgiu no finalzinho de 2012, né? A gente estava montando justamente esse espetáculo, Alto da Paixão e da Alegria, no qual a gente trabalha com tradição popular, com músicas e cantos populares, então a gente decidiu seguir adiante isso, né? Como é levar teatro para... Porque as pessoas, a maior parte do tempo, estão afastadas da arte em si, né? Então, e como a gente proporciona teatro para essas pessoas? As pessoas não vão muito, parece um evento cultural quando as pessoas vão ao teatro e a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que as pessoas consumam teatro e vejam teatro sempre, a toda hora. E através disso, né, a gente fundou o Teatro no Buraco justamente para levar teatro para qualquer lugar, para poder se apresentar mesmo em qualquer buraco, para qualquer pessoa. E os nossos trabalhos são... O Teatro no Buraco, ele é um grupo que nasceu com a característica de grupo de teatro de rua mesmo, né? Não sei, talvez daqui a um tempo a gente decida fazer outra coisa, mas... No momento agora, o nosso foco é teatro de rua, a gente quer disseminar o teatro para o maior número de pessoas possível, né? Porque é isso, eu acho que todo mundo precisa de arte, todo mundo precisa de cultura hoje em dia, né? Quando tu fala Teatro no Buraco, o cara pensa, pô, deve ser porque as ruas, as cidades são esburacadas, né? Nada a ver, né? Bom, a proposta do... é uma proposta política mesmo, essa proposta do Teatro no Buraco? Na verdade, todo teatro é político, né? Na verdade, todo teatro é político. Quando a gente se propõe a fazer algo, quando a gente se propõe a se desalojar, a se... a desalojar o outro também, isso já torna algo. O que vocês estão vendo aqui é o que acontece no dia a dia, né? Esse trabalho, especificamente, ele fala muito da cultura popular das pessoas, do povo brasileiro, né? Então, quais são as mazelas do povo brasileiro, né? A gente dramatiza uma história que aconteceu há dois mil anos atrás, mas parece que continua, de certa forma, a mesma coisa, né? As pessoas continuam ainda querendo, tendo fé, tendo esperança e achando que... que Deus ajuda eles a qualquer preço, né? E é disso que a gente tenta falar também a... a nossa política, no caso, é justamente essa. Como levar, como dar arte para todo mundo, como debater cultura com as pessoas, sabe? Obviamente que vem à cabeça, né? A canção do Milton Nascimento, que todo artista até tem que estar onde o povo está, na boléia de um caminhão, etc e tal. Como é que vocês trabalham, como é que vocês agem, como é que vocês capturam, ou captam, até o termo mais certo, um público? Um público. Na verdade, o público, ele é... Na verdade, ao mesmo tempo que é difícil de você captar ele, ao mesmo tempo ele está muito aberto, porque ele fica muito curioso, principalmente na rua, né? Está passando ali, o nosso cenário é gigante, tem uma carroça grande, o que vai acontecer aqui? E o público começa a se oriçar com isso, né? Olha, o que que... Vai ter uma peça teatral aqui, agora vai ser... Vai acontecer tal coisa. E a gente tem uma proposta, que o nosso espetáculo a gente fica se maquiando um pouco antes de começar o espetáculo. Então a gente vai conversando com o público também, vai lá dizendo, ah, daqui um pouco vai acontecer uma apresentação aqui. Ó, daqui um pouco vai ter uma apresentação aqui. A gente vai, conversa um pouquinho, volta. Quando o pessoal menos espera, a gente já está tocando, a gente já está se apresentando, os personagens, já está contando a história. E aí começa tão, termina tão rápido quanto acabou, quanto acabou, quanto começou. E como é que vocês lutam com esse aspecto? A pessoa que quer ser ator, que quer ser artista, obviamente, e que é uma pessoa muito vaidosa, vocês têm que se despir da vaidade, fazer esse tipo de trabalho. Porque acima de tudo tem que ter o amor à arte acima de tudo, e não o amor ao ego, ao narcisismo, né? Como é que vocês dominam isso? Na verdade, assim, é uma coisa que a gente vai trabalhando muito isso, muito. A gente trabalha muito em grupo, muito em equipe. O teatro a gente não se faz sozinho, nem um espetáculo solo, que a gente não faz ele sozinho nunca. Então a gente sempre precisa do outro, sempre precisa da cumplicidade. E isso a gente vai perdendo ao longo do tempo, esse ego, né? Como lidar, como chegar no público, como chegar no teu colega, como chegar em ti mesmo, né? Porque tu tem que se desfazer de todas essas barreiras pra te poder ser um artista completo. Tu tem que ver o mundo de maneira diferente, tu tem que enxergar o mundo de maneira diferente. Não pode simplesmente querer achar que vai incorporar um personagem que isso não acontece, não. O trabalho do ator é justamente isso. É trabalho, é pesquisa. O que eu vejo diariamente que vai me agregar enquanto artista, enquanto ator, enquanto diretor, enquanto cenógrafo, enquanto músico, enquanto artista plástico, né? Enfim, e eu acho que isso é o mais importante da gente perceber que no teatro não pode ter egos. A gente sempre é uma certa briga de vaidades, né? Porque somos artistas, todo mundo quer ter um pouquinho de glamour, digamos assim, não sei nem se é essa palavra. O artista é sensível por natureza. Exatamente, exatamente. Mas com o tempo a gente aprende muito a se desnudar, que a gente diz, né? Como a gente fica limpo de todas essas coisas, a gente recebe mais do que doa. Pra depois sim doar, né? Mas primeiro a gente se alimenta. É verdade. E a proposta é vocês? Como é que está sendo? Está sendo boa repercussão? Se apresentam só em Santa Maria? A possibilidade de se apresentar fora da cidade também? Como é que está isso aí? Na verdade, a gente no começo, em maio, a gente se apresentou como espetáculo convidado no 2º Festival Bajiense de Teatro. Aí a gente participou também, em maio, do 6º Fetismo, o Festival Independente aqui de Santa Maria. E agora estamos participando do circuito universitário SESC, né? Que daí é uma parceria entre a UFSM e o SESC do Rio Grande do Sul, que circula com espetáculos montados dentro das academias, justamente pra difundir a arte, pra mostrar pros alunos também terem a oportunidade de levar o seu trabalho, né? A gente se apresentou agora também, no dia 12, no Aldeia SESC Mimbuí, né? No 3º Aldeia SESC. E agora, a partir do dia 17, a gente está fazendo daí uma pequena turnê por Montenegro, Pelotas e Porto Alegre pra levar o trabalho também pra essas cidades. E a gente também trabalha com projetos, o grupo, na verdade, não é regido só por mim, né? Ele é regido por mim e pela Grace Moratti, que é a acadêmica do curso de Relações Públicas. Então, ela faz toda a parte de assessoria e comunicação e eu faço a parte artística da... Então, nós dois acabamos produzindo junto e como a gente faz... Então, a gente trabalha também com projetos, né? A gente está escrevendo projetos, projetos de patrocínio, como fazer isso, né? Porque como as empresas podem estar ajudando a levar arte pra todo mundo, né? O circuito universitário participa também? Sim, sim, o circuito universitário... Agora a gente começa a participar no dia 17, isso, e passa por três cidades aí, bem bacanas. Tá, que beleza. Bom, agora, curiosidade, vocês vão apresentar uma peça, fazer um treinozinho pra nós, o que é o trabalho do teatro no buraco. O que é essa peça, como é que se apresenta a proposta de vocês? A gente nota que tem música também, é uma coisa bem ampla, bem bonita e bem colorida. Na verdade, é assim, o teatro no buraco, né? Como eu falei, é específico de rua. Como que a gente pensou? O que a gente vai levar? Como que vai ser esse nosso primeiro trabalho? Como ele tem que chegar no público, né? Então, vamos pegar alguma coisa que seja muito próxima do público, né? A gente chegou, eu pesquisei, pesquisei bastante, chegamos até o texto do Luiz Alberto de Abreu, que é um dos maiores dramaturgos que tem hoje em dia no Brasil, vivo ainda, graças a Deus, que ele continue produzindo cada vez mais coisas que são ótimos, os textos dele. E essa história, na verdade, são quatro saltimbancos, né? Que dramatizam a passagem de Jesus Cristo pela Terra. Só que Jesus aparece lá no finalzinho, assim. Na verdade, a gente dramatiza os bastidores da passagem de Cristo pela Terra, né? Então, no meio disso, João Teité e Matias Cão, que são os dois protagonistas, os dois heróis, eles fogem do Brasil, né? E se juntam com um bando de peregrinos que estavam seguindo Cristo e se juntam a eles e vão seguir Cristo e acabam se tornando discípulos reservas. Então, eles acabam participando de toda a saga de Cristo pela Terra, né? E como eles querem ajudar, como eles querem também se livrar das dívidas. Então, é muito interessante a história contada por esse viés, por esse olhar da cultura popular brasileira, né? Teatro no Buraco, excepcionalmente agora, teatro na televisão, ok? Teatro no Buraco, excepcionalmente agora, teatro na televisão, ok? Teatro no Buraco, excepcionalmente agora, teatro na televisão, ok? Teatro no Buraco, excepcionalmente agora, teatro na televisão, ok? Teatro no Buraco, excepcionalmente agora, teatro na televisão, ok? Teatro no Buraco, excepcionalmente agora, teatro na televisão, ok? Teatro na televisão, ok? Alto da paixão! Venham ver, testemunhar as incontáveis e inacreditáveis coisas que contam sobre a passagem do Homem-Deus aqui na Terra! E venham ver a passagem do riso à dor, e novamente ao riso, porque alegria, minha gente, alegria é o princípio e é o fim. É sim, é a prova dos nove, onde a alma se dissolve e o homem inventa a sua maior valia. Pois onde a vida impõe a dor, minha gente, que o homem, que o homem invente a alegria. Alto da paixão e da alegria! Vinte, entrei na roda, vinte a noite inteira a roda, a alegria é lei, não tem que não queira. Tendo três verdades, esqueci a primeira, a outra eu não lembro e não digo a terceira. Tem lua no céu, tem flor na rocheira, levou a minha mágoa, as águas na floreteira. O Teatro no Buraco é mais uma bela iniciativa dos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, que se prepara para o mercado de trabalho. E o teatro continua a nossa pauta. Dentro do projeto Escolinha da Gabi, foi apresentado no Teatro 13 de Maio, a opereta Pé de Pilão, baseada em Mário Quintana. O programa Aplausos foi lá conferir. Chega a cidade, chega a cidade, chega a cidade, chega a cidade. De alegria para o lugar, de alegria para o lugar, de alegria para o lugar. Chega a cidade, a cidade, a cidade. Chega a cidade, chega a cidade, chega a cidade. E na corrente Pé de filão A gente vai preocupar Qualquer questão De carona na imaginação Vamos em frente Até o final de risco Pé de filão Pobre de quem é pra Vicar o caminho Eles todos, todos passarão E eu passarinho Caros aninhos Grandes, miúdios Muita atenção Vamos contar-nos a história Do Pé de filão E quem inventou Foi o bairro Quintana Um poeta que nunca envelhece Ele é um grande artista Assim como um acabo metadista Ele tirou de uma canção de rodas Rimas que de fato Contam a história de um menino Que virou pato Da avó que era fada E de um passarinho Cheio de guizos Da cobra encoscorada Do mundo dos feitiços Da Nossa Senhora Que dá solução a tudo E da pequena que gosta do pato Mas não do estudo Preste atenção Porque ele é bem maluquinho E resolveu começar a história Pelo meio do caminho É, 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 é a cadeia É cadeia E ele é assim, e o cavalo? O puniço era um cavalo Voltado no cavalo Em um pé de vento Tente tudo no momento É o multificar virilidade Descausando na cadeia No cabelo E ele é assim de um cavalo Lá na floresta encantada Morafada, mascarada Lá na floresta encantada Morafada, mascarada Ninguém de hoje não conhece Sempre outra parece Conforme linda no gosto Cada dia um salmoço É que eu venho a venha Venho a venha 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 Venha a venha a venha a venha a venha a venha Não entra nada Com o filho em uma estreia Como o filho em uma estreia Quando o filho e o filho olhava Com o filho desứlilho logo rachava Quando o filho estava em uma falva Com o espelho logo rachava O filhomildle é fofinha E não se olhar por mim embora ainda Corando significa De olhar para o rio, hora é essa O rio que eu ouviu, mas não pressa Peia, 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 peia Peia, peia, peia Todo mundo, ninguém faz ideia Peia, 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 peia Peia, 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 peia Todo mundo, ninguém faz ideia Peia, 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 peia Peia, peia, peia Me ama Chega a cidade Chega a cidade Chega a cidade, chega a cidade Chega a cidade Chega a cidade Matias foi-se a nadar Sem mais nada recordar Passa um grupo de meninas É cada qual uma extraquinha Um pato Gritam em coro Que lindo patinho de ouro Sete vezes nove E Rosinha nem se move Mas o pato dessa vez A sopra 63 E ele mal acreditava Nem sabia Que falava Que falava Que falava Que falava Que falava Que mal acreditava Que falava Que mal acreditava Que não acreditava Nem sabia Que falava Que mal acreditava Nem sabia Ai, vamos brincar de... Desconde, esconde! Ai, desconde, esconde! Ah, é? Eu me escondo ali! Não, me escondo, esconde, não! Então, de... Pega, pega! Eu te pego! Não, não pega, pega, não! Porque a gente... Se eu não lasco, eu tô na corredora... Ah! Se eu não me esconde! Se eu não me esconde! Não me esconde! Não me esconde! Catinha, tardezinha, chega sendo mandurinha Tem que o nome margarida e passa a voar toda a vida Nada do mundo lhe escapa É como se fosse um mapa A casa de Dona Alice Já vi do alto Ela disse Margarida! Exclama o parto Leva então meu retrato Sou eu mesmo Escrevo atrás e o resto lhe contarás Margarida! Exclama o parto Leva então meu retrato Sou eu mesmo Escrevo atrás e o resto lhe contarás Margarida! Exclama o parto Leva então meu retrato Sou eu mesmo Escrevo atrás e o resto lhe contarás Margarida! Margarida! Ana! Tchau! Finalmente era um bicho meio gente Para o parto finalmente era um bicho meio gente Queria tirar retrato Mais ou menos de sapato Ah! Queria tirar retrato Mais ou menos de sapato Queria tirar retrato Mais ou menos de sapato Deu-lhe rosa Os sapatinhos Quero mesmo Os amores E disse Tem cuidado Pois são do meu batizado E no que deu tal história Tenho vocês na memória Eu não disse De fotografia Um passarinho que a gente via Saiu todo garoto Querendo aparecer na foto Mas o pato não teve dó Queria sair só Pra mandar pra suar E a discussão E a discussão não falava E cada qual Mas gritava Passando a rua Polícia Uma briga Que delícia O policia O policia é um cavalo Montado Noutro cavalo Entra como um pé de tempo Prende todos Um momento E leve os anusados Pra cadeia daqueles lados Ó! Ouçam como eles cantam A cantão do povo Enquanto segue para Pé de pilão Cabe seca com feijão Aranha da carne No mundo Pra passar o batalhão Pé de pilão Cabe seca com feijão Aranha da carne No mundo Pra passar o batalhão Pé de pilão Cabe seca com feijão Aranha da carne No mundo Pra passar o batalhão Vejamos como eles vão A caminho da prisão Essa ordem pela estrada Vai seguindo a brincharada Vem atrás o passarinho A cada fé do vizinho Pois matia azulino O macaco tem esgranido E esse devidamente Vem ao cavalo da frente Vem ao cavalo da frente Vem ao cavalo de cima Vem ao cavalo de cima Vem ao ar uma rima Pois compunha uma balada Para sua namorada 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 A limacou Goiabada Amarelada Feijoada Comida Nem pra cheirar E é preciso andar Andar É O teatro tem muito a oferecer Para a criançada No sentido do desenvolvimento cultural E até na formação Como indivíduo Um aplauso Fica por aqui Voltamos na próxima semana Obrigado Até lá Tchau 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 Tchau